Oi meninas, tudo bom? Hoje tô aqui pra fazer o vídeo de comprinhas de junho pra vocês Desculpem principalmente a qualidade do vídeo e a iluminação Porque eu tô aqui gravando com a minha webcam do meu laptop Então não é boa qualidade E acho que no início eu cheguei a gravar vários vídeos com ela Sei lá, vocês podem ver aí meus primeiros vídeos do canal E aí eu comecei a gravar com a minha câmera Enfim, eu tô gravando com ela porque a bateria da minha câmera acabou completamente E eu não teria outro tempo pra gravar esse vídeo de comprinhas Porque amanhã de manhã eu vou gravar o favoritos de junho E aí eu não poderia gravar esse Então ou eu gravo agora ou não teria vídeo de comprinhas Então eu achei que seria melhor gravar com a própria webcam E ficar assim mesmo, que não é tão ruim Quebra um bom galho E é isso, não se acostumem com essa qualidade Enfim, hoje não vai focar nada aqui Me desculpem, mas enfim E eu falei naquele vídeo de comprinhas Macrylan, Fenza, tal Que talvez eu não compraria nada no restante de junho E se eu comprasse eu mostraria pra vocês Então eu tô aqui exatamente pra isso Porque até que eu comprei bastante coisa aqui mexendo no cabelo, né? Até que eu comprei bastante coisa pra quem falou que não compraria nada E eu vou mostrar agora pra vocês Vamos lá que eu não tô afim de editar esse vídeo Então vai sair como Deus quiser Olha, tá tudo balançado aqui Então eu vou começar aqui Ó, eu fiz umas comprinhas na Avon Há um tempinho atrás Na época que eu fiz aquele vídeo Cantinho de maquiagem Que eu deixo o link por aqui E foi exatamente no dia que eu gravei Eu recebi as comprinhas Eu não sei, acho que foi mês passado Mas eu não cheguei a mostrar pra vocês Então, olha, eu fiz três comprinhas Duas Três comprinhas na Avon Ó, esse pó aqui Que é um pó compacto Muito bom Tá, ó Ele é o Ideal Shade A minha cor é a Beige Como eu falei, não vai focar, enfim Aqui esse Tavon Ele é muito bom, assim Acho que eu paguei R$19,90 Ó Ele é bem fininho Tá vendo? Bem Benitinho E eu aplicava com essa própria esponjinha aqui Que vem Tá, gente, tá, a Avon aqui também E... Só que aí, quando eu comprei aquela da Macrylan Eu passei a usar mais ela Inclusive eu tô usando mais aquele pó da Fenza Então eu nem tô usando tanto esse aqui Só que é ótimo, tá? Só não tô usando porque eu comprei o da Fenza E aí eu gosto de dar uma... Uma... Sei lá, eu gosto de mudar um pouco Uma mudada, né? Comprei também esse corretivo da Colortrend Essa mão aqui Esse corretivo da Colortrend Que é o corretivo líquido Minha cor é a Beige Claro Aí ele é assim, ó Tá? Uma bisnaguinha Você aplica assim Tá, tá, tá Ó Vou botar um pouquinho aqui Swatch de corretivo Ui Tá? Esse corretivinho aqui Ele é bem líquido Assim Eu não sei se eu compraria esse corretivo de novo não, gente Ele não esconde muito Pra as olheiras não funcionou comigo Então, sei lá Ele cobre um pouquinho assim Quando eu não usei base Eu usei um pouquinho dele Como eu tô agora, inclusive Eu não tô de base Mas, sei lá Eu acho que eu não compraria de novo Mas eu nunca não tenha gostado, sabe? Sei lá Eu acho que não fez muita diferença Não fez o papel que um corretivo faria Um bom corretivo faria E por fim Na Avon Nessa comprinha Eu comprei Essa Super Choque Que eu não tinha Super Choque E Já tinha a Super Choque Max Mas Eu preferi não arriscar Porque eu vi a Kelvia falando Sei lá Ela não falou mal Mas ela falou que vem muito Muito produto no aplicador Aplicador No aplicador Inclusive Outras meninas falaram A mesma coisa E eu tenho Um mega problema com isso Eu detesto Quando isso acontece Porque eu Não uso muito a máscara Por Causa disso E aí eu tenho que ficar raspando Dá muito trabalho Enfim Eu resolvi não arriscar E a prova d'água também Eu não gosto de máscara Prova d'água Dá muito trabalho E O aplicador aqui Como muitos de vocês Devem conhecer É cheio de cerda Enfim Não tá focando Então eu não vou nem dar muitos detalhes E essas Super choque Que foi Uns 25 reais E o corretivo Foi Tava na promoção 8,99 O que mais Vamos ver Na farmácia Eu comprei Esse lip balm Aqui da Nivea Que é o Fruit Shine Acho que é assim Tá Que é esse aqui Vermelhinho De morango E ele Não Na verdade Não que ele não adicione cor Ele adiciona um pouquinho Aquela corzinha de lábio Vermelhinho Sabe Então E ele tem um cheiro Gente Maravilhoso De morango Que que é isso Gente Meu Deus Eu pido Dá vontade de comer Isso aqui Sem brincadeira Vou até passar um pouquinho Agora pra hidratar Tá vendo Parece Ui Tá caindo tudo aqui Parece que é Muito vermelhão Aqui Tampar um pouquinho A luz aqui Tá Parece que é vermelhão Mas fica bem naturalzinho Aqui nos lábios Que tava na promoção Paguei Sei lá 8 reais 7 alguma coisa Na Droga Raia Era 10 Foi pra 7 Então Aproveitei E eu acho que Agradeçoada novamente Por vocês Que eu escuto Ui É difícil de abrir Escuto muita gente Falando dele Que é um spray Gloss Não sei se você conhece Vocês Não sei se vocês conhecem Mas A maioria das pessoas Conhecem aqui E eu escutei Principalmente A Gil Ávila Falando Uma fofa ela E Ela falando Muito Muito bem dele Inclusive daquele De Argan Né Que é o lançamento Da O Charmin Argan Sei lá Alguma coisa E Na farmácia Tinha esse aqui E tinha o De 400 Que é esse Que é o maiorzão E tem o de 200 Eu vi o preço Os de 200 Tava tipo 12 E esse 14 Eu falei Óbvio Que eu vou comprar O de 400 Né E tem um cheirinho Meu Deus Que cheiro de bala Muito gostoso Sabe E dá um brilho No cabelo Muito natural Um protetor térmico Muito leve Pro cabelo Porque não é muito bom Pelo menos Não que seja muito Não Não que seja ruim Mas talvez A sensação Que você colocar um creme Protetor térmico Tipo aquele da Pantene Pra você exagerar Fica pesado Esse aqui não Ele fica levinho Porque ele é um spray E ao mesmo tempo Que ele protege Ele dá um brilho No cabelo Fica muito bonito E tem um cheirinho Delícia Então eu adorei Próximo produto Também de farmácia Eu comprei Esse Vite Aqui Pequenininho Porque Eu não costumo Usar esse aqui Mas eu gostei Tá Espátulas aí Não tenho muito O que falar Paguei uns 19 reais Ah E junto com O Charming Gloss Eu também comprei Esse gel aqui Dessa Marca Aquaclean Que é um gel De tratamento Anti-acne Tá Eu vi na farmácia Que essa linha Essa linha Essa marca Que na verdade É uma novidade E aí tinha Sabonete Foliante E tal E eu resolvi E eu queria muito testar Só que tipo Eu já tenho Dois sabonetes aqui Aquele da L'Oreal Que eu mostrei Num vídeo aí Que é Pra esterar oleosidade E O O Suapex Que tá fechado Então eu não preciso de sabonete Sabe E tinha sabonete em barra Sabonete líquido E eu não queria Então Tinha esse gel também De tratamento aqui Que é noturno Ops Tá de cabeça pra baixo E aí eu resolvi comprar E eu senti uma melhora Assim Um pouquinho Que eu tenho bastante espinha na testa E aí eu passo a noite E de dia eu retiro Com o meu sabonete E passo um filtro solar E eu acho que Eu tenho Usado ele Sei lá Tô usando ele há duas semanas Uma semana e um pouquinho E já senti uma melhorazinha De leve Mas uma melhora O que mais? Na Avon Que tem uma lojinha Que revende Avon Natura Ai que parte de casa E Eu tava passando lá Nem não resisti Entrei E aí comprei Comprei duas coisinhas Só Só Resisti Esse batom Daquela linha Pop Love Da Avon Óbvio Tá E esse aqui É aquele que tem o cheiro Aquela coisa que todo mundo fala Que não gosta Esse aqui é o doce de abóbora Tá O batom doce de abóbora E essa cor é linda Não sei se tá Acho que não vai ficar fiel A cor real Por causa dessa Iluminação Terrível Um swatchzinho Enfim É um Abóbora Mesmo Na verdade ele é um abóbora Meio rosadinho Assim Não sei Eu queria na verdade Beijinho Só que lá só tinha O Massa do Amor E o Doce de Abóbora Então Resolvi Travar esse aqui E foi R$5,95 E o cheiro Realmente Eu acho que Poderia ter cheiro De batom normal Não precisava ter esse cheirinho De um pouquinho Adocicado Mas não me incomoda não Eu não deixaria de usar Por causa do cheiro Que muitas meninas Muitas meninas falaram Que não vão usar Porque o cheiro é ruim E tal Eu não achei isso Mas eu acho que Da próxima vez Eles podem colocar Não colocar cheiro Porque eu acho que Cheiro não faz muito sucesso Começo a abrir os produtos aqui Aí eu fecho de novo E abro Ai meu Deus Comprei também Essa mascarazinha aqui Da Avon Care Que é de pepino Isso aqui na verdade É um mimo a mais Né gente Não é uma máscara Que vai fazer alguma diferença Na minha vida Mas olha Aquela máscara Tipo Que você coloca Aí deixa um tempo E depois você tira Parece um adesivo Sabe Aí é muito divertido E aí é verdinho assim Tá E é um pouquinho difícil de sair Na verdade não é difícil Mas dá um trabalhinho Ele fica Sempre fica um pouquinho Aqui e tal Mas se você É bom passar isso aqui Antes do banho Eu acho Sei lá Ou lavar o rosto depois Porque senão Sempre fica um restinho Aqui perto do cabelo E é difícil de sair depois Tá Então esse aqui É de pepino chá verde Foi Tava na promoção Por isso que eu comprei Confissões aqui Que foi R$5,99 Muito baratinho O que mais gente Deixa eu ver aqui Na minha bagunça Comprei esse brinquinho Que eu vou mostrar Tá aqui Que é essas Essas duas estrelinhas Lindonas Brinquinho assim Ui Não sei mostrar Brinquinho básico Bem bonitinho O que mais Eu vou mostrar aqui Já que tô fazendo Vídeo de comprinhas Duas blusas Que eu comprei Não é Vídeo de comprinhas Fashion Que eu não tenho paciência Para fazer isso Também eu nem compro Muita roupa Então ó São duas Vou mostrar primeiro Essa daqui Que eu comprei ontem Que é Essa blusa xadrez Ó Que linda Estampa dela Que é pra festa junina Mas na verdade Eu já tinha Peraí Deixa eu falar E depois de mostrar Só não dá certo Eu já tinha Uma blusa xadrez Que eu usei ano passado Na festa junina Só que ela realmente Tem cara de festa junina Sabe Meio Sei lá Meio feinha E aí Eu não uso Ela Sem ser na festa junina Eu usei uma vez Então eu queria uma Que eu pudesse usar Tipo Tanto em ocasiões Comuns Normais Vamos dizer assim Quanto em festa junina Sabe Uma coisa bonita Então eu gostei dessa daqui Que é da opção Ó Tá Muito linda E aí E o essencial Na manga Tem aquele botão Aqui no meio Que você Dobra Dobra Droga Olha isso Dobra Nossa senhora Tá um travalinho Dobra 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 Aí chega aqui Você abutou Aí fica aquela coisinha Aquele charme Bonitinho Então eu adorei essa blusa Eu não sei mostrar a roupa Gente Enfim Uma blusinha xadrez Feminina Feminino É claro Ó Tá Aqui tá parecendo enorme Mas na verdade é menor Eu não sei mostrar mesmo Vou fazer look do dia Já avisando pra vocês Minha festa junina É sábado Então Vou fazer look E vou postar no blog Então Fiquem ligadas aí Que vocês vão ver Como é que fica no corpo E Outra blusinha Que eu comprei Foi essa daqui Ó Com essa estampa Super diferente Um grafitezinho Né Imitando aqueles grafites Eu comprei na camiseteria Ó Tá Que é esse site Que é esse site Que é um site Que você compra Camisetas Que as pessoas Fazem Tipo estampas Assim E aí Passa por um processo De votação E as mais votadas Vendem É As mais votadas Começam a vender Enfim Se você não tem ideia E aí Tava lá dando uma olhadinha Eu tenho duas blusas Tenho essa E tenho uma outra Que eu mostro pra vocês depois Não sei onde é que tá Dando meu armário E Eu gostei muito daquela Resolvi comprar Essa daqui é batinha Eu acho que até devia ter comprado a P Porque essa é meio grande E é M É grandona Tá vendo É porque ela é bata Então parece que ela é enorme Mas ela não é enorme Ela fica bem Bem larguinha no meu corpo E Na verdade Fica até um pouco Corrida Enfim Mas ela é aquele modelo assim Sabe Vai Alargando assim Alargando Vai Fica Os cantinhos São maiores Enfim Assim ó Ó Tô vendo O cantinho Ele é mais Pra lá Enfim Então eu gostei muito Mostrando de novo o desenho Eu não comprei muito pelo desenho Não Comprei porque eu gostei do modelo Enfim Também achei diferente Sabe Não ter sempre aquela coisa Com o coraçãozinho Flanzinho e tal Se gostei de ter uma coisa mais Diferente E eu acho que é isso Deixa eu ver aqui Um dos três Um dos três Um dos três Ah E essa Camiseta Veio nessa embalagem São bonitinhas Toda que eu não teria Essa saquinha Que vem no endereço E tal E É Aí que tem o saquinho Que vem a blusa Toda dobradinha E aí vem com balinhas Olha que delícia Ó Vem três balinhas Essas duas aqui Make sure Not war Achei muito legal Tá Então Achei bem bonitinho Aí que tem a logomarca Da Camiseteria Enfim Então essas foram as comprinhas Estou olhando aqui Pra ver se eu acho mais alguma coisa Mas acho que foi isso Então essas foram as comprinhas Espero que vocês tenham gostado Desculpem mais uma vez Pelo local aqui Pelo iluminação Pela qualidade Espero que vocês tenham gostado Tá bom Beijo pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau